Que o amor seja presente em nossos corações, saudemos ao nosso hoje guardião, a toda espiritualidade que nos acompanha, saudemos a Jesus, agradecendo o seu imenso amor, o seu evangelho redentor e ao Pai da vida damos graças pela criação, encarnação, por todas as oportunidades que nos dá de nos fazer melhores, agradecemos Senhor pela família, por todas as coisas que colocam no nosso caminho e é com amor que lhe dizemos o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa Senhor as nossas ofensas como devemos perdoar a que nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentação, nos livrando de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-las, porque a ti Senhor pertence o poder, os reinos e a glória para tudo sempre, graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Sônia Comelli, sou servidora da Causa do Cristo e da Casa de Gararom, estamos aqui hoje para falar do Evangelho de Jesus, esse Evangelho está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 4, o mandamento maior. Na época de Jesus, Deus era entendido pelos judeus como um Deus temido, vingativo, onde quem não fizesse o que ele queria, ele se vingaria da pessoa e da sua família. Um Deus parcial, ele tomava o partido de quem ele quisesse, por isso, parcial. Essa era a visão dos judeus, de Deus. E aí, chega Jesus, chega com a proposta de um Deus amoroso, misericordioso, de um Deus justo, um Deus educador, que nos ensina através do amor. E Jesus veio a nós para nos ensinar a amar e assim, testemunhar o amor e a justiça do Pai, para com todos nós, nos colocando na condição de filhos do Criador. Esse Pai amoroso, que quer o nosso bem e a única coisa que nos solicita é que amemos uns aos outros. Mas, nesse cenário ao tempo de Jesus, existia uma grande polêmica entre os líderes religiosos daquele tempo. Alguns afirmavam que o maior de todos os mandamentos era guardar o sábado. Outros diziam que todos os mandamentos tinham o mesmo valor. Os judeus, eles tinham 613 mandamentos, na sua grande maioria, proibições. Era um grande emaranhado de preceitos e prescrições. Imagine lembrar de cumprir todas as normas. E assim, em uma ocasião, um desses judeus, um desses líderes, indaga a Jesus. Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei dos profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso também se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, nos versículos de 34 a 40. Veja, como Jesus traz a nós um Deus de amor e de misericórdia. Portanto, que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Amar a Deus é respeitar as suas obras. É amar o próximo. É fazer para eles o que gostaríamos que nos fosse feito. É amar o inimigo que começa justamente por não lhe desejar o mal. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Jesus demonstra através dos seus atos esse amor. O Pai também é o próprio amor. Jesus nos ensina que devo confiar no Senhor em pensamento. Quando eu confio no Senhor, que está presente em cada um de nós. Quando eu aceito o que a vida me propõe, sabendo que não caminho sozinha. que o Pai Criador me acolhe, me sustenta, me fortalece, para que eu faça o meu maior e melhor trabalho frente às dificuldades da vida. Agindo sempre com resignação para o que eu ainda não entenda ou que não consiga realizar. É, meus irmãos, problema grande. A gente deve confiar e entregar nas mãos do Senhor. E peça que seja feita a vontade dEle e não a nossa. Esteja pronto para aceitar com resignação aquilo que vier até nós. Devemos confiar em Deus a todo momento. Não só quando está tudo bem. Não. Eu tenho que confiar em Deus nos momentos da dor, do sofrimento. Nos momentos em que eu me sinto impotente. Essa é a grande hora de demonstrar a sua fé. Confiando no Senhor. Isso é, amá-lo de todo o coração. E amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem a nós. É a expressão mais completa da caridade. Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Refletamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas vai destruindo aos poucos o egoísmo existente em nós. E só assim, nós, os homens, compreenderemos a verdadeira fraternidade. E faremos para que a gente possa entrar nesse reino de paz, de justiça. Onde lá não haverá mais ódios nem divergências, mas tão somente união, concórdia, benevolência mútua. No livro Assim Vem Serás, escrita pelo Chico Xavier, trazido pelo Espírito Emmanuel, ele vem trazendo no capítulo 13, uma lição que diz assim, na execução da lei. Que vem nos dizendo, Amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe o reino de amor em cuja edificação devemos contribuir. Auxiliemos ao próximo tanto quanto desejamos ser auxiliados. E cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. Honremos os familiares, amparando-os tanto quanto não seja possível. Procuremos não prejudicar a ninguém, trabalhemos com alegria, servindo a todos em favor de nós mesmos. Desculpemos as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado, por nossa vez. E não coubessemos dos outros, senão as virtudes e as qualidades respeitáveis, que nos compete imitar na experiência comum. Busquemos não realizar despesas além das nossas próprias possibilidades, ainda mesmo que essa medida nos custe sacrifícios indigentes. Conservemos a saúde através de hábitos, hábitos dignos, espalhando em torno de nós a alegria, a fé, o otimismo e a confiança. Não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é o infinito do espaço e no tempo. Vivemos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência, com compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida, a qualquer momento. Assim, estaremos habilitados a viver diante do Senhor, diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei. Pois é, meus irmãos, esse texto do Emmanuel, ele nos diz que, sem amar os nossos irmãos, não estaremos amando a Deus. e isso deve começar por nós, nos amando, olhando para dentro de nós com misericórdia para as nossas dificuldades, acolhendo-as para que possamos aprender com elas e nos melhorando como ser humano. Amar e aceitar os nossos familiares, aqueles que conosco convivem, exatamente como conseguem ser nesse momento da vida. O lar é o grande educandário das almas. Aprenda a amar o ser mais difícil da sua convivência. Ele está sendo o seu professor na questão da fé. Quando estamos aqui nessa casa, nós recebemos todo esse amor da cúpula espiritual presente. Tão presente que nos abastecemos desse amor que vem do Pai. E saímos daqui, desta casa, sempre muito, muito melhores do que quando entramos. Mas é preciso praticar. Ouvir e praticar aquilo que Jesus nos recomenda para que possamos nos sentir assim tão bem como nos sentimos nessa casa. Pois o amor que recebemos aqui, infelizmente, ainda não é nosso, mas é deles. Mas é lá fora dessas portas dessa casa, é que devemos aprender. Aprender a amar o mais que possamos. E só assim estaremos atendendo o que diz o maior mandamento. O maior mandamento é o amor. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E que amando ao próximo eu possa servir esse próximo. Fazer algo por alguém nos eleva, nos fortalece, nos engrandece perante o Pai. A paz que recebemos nessa casa, que, através da espiritualidade que nos fornece, passará a fazer parte de nós em nosso caminhar. Porque estaremos contribuindo com a obra do Senhor. Seremos distribuidores do amor do Pai na terra. O amor é o maior mandamento. O amor nada mais é do que um pedaço de Deus dentro de nós. Deus vive em nós. Que nós possamos viver por ele. E para nos achegarmos cada vez mais próximo dele. Que nós possamos ser o amor tratando a todos os nossos irmãos. aqueles mais próximos, os mais distantes. Pois somos todos, todos filhos de um mesmo Pai. Que a paz esteja e continue conosco. E assim, venho agradecer ao Pai da vida por essa oportunidade. Que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, para que sejamos o amor andando na terra. Para que possamos fazer o nosso melhor. Para que possamos conviver melhor com os nossos familiares. Para que possamos vencer as nossas dificuldades. e assim, vibramos o que melhor possa haver em nós. E vamos, em formas de fluidos, colocar nas mãos do Pai para que abençoe as nossas intenções e que devolva a todo o planeta Terra. Olha, Senhor, por todos os vales de sofrimentos que são tantos, por todos os países em conflitos, para que haja paz no coração dos homens. Olha, pelo Brasil, nossa gente, nosso governo. Ajuda o povo brasileiro a fazer do Brasil realmente a pátria do Evangelho. Olha, Senhor, por essa casa que nos recebe, pelos seus trabalhadores, seus assistidos, por toda a equipe de direção para que haja sempre força para seguir à frente dentro dos propósitos de Jesus e do Teu, meu Pai. Olha, Senhor, por todas as criaturas que estão ouvindo essa preleção, que suas vidas sejam abençoadas, que haja saúde física, mental e espiritual. que os seus lares sejam um reduto de paz, de amor, de equilíbrio, de harmonia. Olha, Senhor, pelas nossas famílias que cada um possa receber de Ti aquilo que necessita, aquilo que precisa. Olha por todos que lá estão em nossos lares e por todos que hão de chegar. Olha, Senhor, de maneira especial pelas nossas dificuldades, nos apoiando no caminho da vida para que a gente não esqueça de que o Senhor caminha conosco, que o Senhor está em nós, que o Senhor nos auxilia, mas que possamos abrir o nosso coração para um amor. E esse amor é que vai nos salvar através de Ti, meu Pai. Olha pela nossa caminhada, olha pelos desejos de cada um aqui presente e faça nele, Senhor, o que de melhor o Senhor achar que deve fazer a Tua vontade. Nós te agradecemos imensamente pelo dom da vida, por tudo que o Senhor nos fornece, pela paz que possa reinar no nosso coração e que o Senhor possa sempre estar junto conosco, nos tranquilizando, sabendo de que o Senhor é por cada um de nós. Nos fortalece, Senhor, no caminho do amor para que possamos mais e mais nos achegar a Ti. E é com grande amor que nós lhe agradecemos, dizendo também a nossa Mãe Santíssima que olhe por nós, que o seu coração de mãe esteja nesse momento a nos abraçar, a nos envolver, a rogar ao Pai por cada um de nós e olhe a Senhora pelas nossas dificuldades e que tiremos da Senhora o exemplo da resignação para as coisas que não podemos mudar. e é com amor que nós lhe oferecemos a Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco e bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Amém. E assim damos graças a Deus e graças a Jesus. Sejamos, meus irmãos, o amor da terra. Amém.